Aleluia Aleluia, Jesus Diga comigo Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu amigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Glorifique ao nome do Senhor Glorifique ao nome do Senhor Glorifique a Ele glória E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Oh, Carte Liga no Santo Oh, no Santo dos Santos No Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Viva e paz Viva em Tua presença Oh, então adora o nome Dele Vai, querido Oh, liga Tua voz Isso, a glória Isso, a glória A glória Te adoramos, Senhor Senhor da nossa vida Oh, liga no Santo Oh, liga no Santo dos Santos O Santo dos Santos O Santo dos Santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça Só Tua graça Me dá Ai, Tua presença É o meu prazer 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 Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer O Santo, o Santo dos Santos Não passa a me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer É o meu prazer, Senhor 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 Aleluias Aleluias